A palavra Kalashnikov tem ligação direta com armas, mas neste caso batiza um carro elétrico. O modelo foi apresentado esta semana pelo fabricante do lendário fuzil AK-47 em Moscou. O protótipo tem desenho retrô chamado de CV-1 e foi inspirado no carro soviético da década de 1970, o Skombi. É muito engraçado, acho que os fabricantes fizeram um projeto interessante misturando uma lenda da União Soviética com a tecnologia dos veículos elétricos. As opiniões sobre o carrinho não conseguiram chegar a um consenso. Não compraria um carro assim porque tem um conceito antigo, não cumpre com as normas de segurança modernas. É muito pequeno, não dá para levar muitas coisas. Acho que vai ser tão confiável quanto o fuzil Kalashnikov e vai conquistar o mundo. A meta declarada da empresa é competir com a Tesla. Apesar do design retrô, o carro vai de 0 a 100 km por hora em apenas 6 segundos.